Primeiro semestre de 2024, o Washington Luiz conta pra gente. Pois não, Washington? Tribuna Livre. Olá, Bruno. Um abraço a você. Estamos de volta pra falarmos de oportunidade de estudo. O IFPB já publicou o edital tão esperado pelos alunos, somar de 4 mil vagas para o semestre de 2024. Nós vamos conversar agora com o Vinícius Batista. Vinícius, mais uma oportunidade, ampliou o número de vagas e agora a grande oportunidade que o jovem terá a partir de 2024 para poder se qualificar. Bom dia. Esse ano o Instituto Federal da Paraíba disponibiliza mais de 4 mil vagas a toda a comunidade do Estado. Um incremento de 11% quando comparado ao ano anterior. E temos algumas novidades em relação a alguns cursos. Curso de Informática, um novo curso em Itabaiana. Pedras de Fogo também com esse novo curso. Há exemplos de um novo curso em Santa Luzia de técnico integrado em Sistema de Energias Renováveis. E também um novo curso de técnico em Administração integrado no campus de Catolé do Rocha. Tem sido constante uma grande procura pelos cursos profissionais santos aqui no IFPB. Exato. A comunidade, ela vem ansiando por essa formação, né? Lembrando que nós temos dois tipos de curso. O curso integrado, que é aquele que o candidato, ele faz juntamente com o ensino médio, a formação técnica. E o curso técnico subsequente, que é aquele destinado para as pessoas que já concluíram o ensino médio. Neste caso, são mais de 4 mil vagas e o edital, o que é que o alunado deve com o procedimento, aliás? Tá. Na realidade, aquele interessado, ele precisa acessar o nosso site, estudante.ifpb.edu.br, fazer o seu cadastro, login e senha. Ele gera essa formação. Toda esse dado e essa complementação, ele é realizado por meio do sistema eletrônico, né? Não precisa ir fisicamente à nossa instituição. E lembrando que a gente tem também vagas destinadas a ações afirmativas, que são cotas para estudantes da rede pública, baixa renda e pessoas com deficiência. Neste caso, passa por uma seleção? Isso. Historicamente, as instituições, elas utilizam prova, né? E o Instituto, desde 2016, ele realiza um procedimento levando em consideração a análise do histórico escolar. No caso dos cursos técnicos integrados, nós avaliamos as notas de português, matemática, geografia e história do sexto, sétimo e oitavo ano. E para aqueles que pleiteiam as vagas dos cursos técnicos subsequentes, o histórico escolar de português e matemática do primeiro e segundo ano do ensino médio. Vinícius, muito obrigado. Eu que agradeço. Então está aí, a oportunidade que o jovem terá, a partir de 2024, são mais de 4 mil vagas com os novos cursos que já foram citados aqui pelo Vinícius. É com você. Obrigado pela participação agora, Washington Luiz. São 751, 751. Cadê Gilmar, comando? Obrigado pela participação agora, Washington Luiz.